Hey, censuradas! Eu não sei se vocês já perceberam, mas esse ano chegou cheio de novidades lésbicas e é claro que eu vou trazer tudinho aqui pro canal. Então se não quiser perder nenhuma novidade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você vai receber gratuitamente os três vídeos semanais que eu posto toda segunda, quarta e sexta às 21h. E sabe o que mais é totalmente grátis? Os filmes lésbicos que eu vou indicar pra vocês hoje. Gostou? Então já deixa o seu like e vem comigo! Eu vou começar com The Howling, um curta-metragem de cerca de 15 minutos que estreou do meio pro fim de fevereiro. O filme é baseado em um conto de poesias feministas homoeróticas da Tessa, que é a dona do canal no qual vocês vão poder assistir a The Howling. Eu já vou avisando que ele tem uma temática assustadora. Mas não aquelas de dar susto, é mais de retratar uma situação sombria mesmo. É um filme que não te entrega as respostas logo de cara, então talvez o ideal seja assistir mais uma vez, assim a história vai ficando mais clara. Eu vou dar uma dica pra vocês. O título já é um spoiler. Então se você quiser, é só traduzir aí que vai dar pra entender melhor. Por sinal, apesar de o idioma ser em inglês, vocês têm a opção de usar a legenda traduzida automaticamente pro português. A trama mostra uma semana na vida de Clare e Harriet, um casal de mulheres que está vivendo em uma vila onde um misterioso assassinato ocorreu. Mas esse é só o início, porque as coisas vão ficando mais tensas a partir daí. E apesar de ser um canal que já tem uma quantidade legal de inscritos, até o momento em que eu gravei esse vídeo, ele não tava com muitas visualizações. Então vocês vão ser algumas das primeiras a assisti-lo. Olha só que moral. Mas antes, dá uma olhadinha aí em um trecho do filme. A próxima dica se chama Never Have I Ever. É um filme de cerca de seis minutos, que também foi lançado no final de fevereiro. E ele tem uma temática bem mais leve do que a anterior. Na história, passamos a tarde com duas melhores amigas que estão curtindo seus últimos momentos juntas, antes de uma delas ter que se despedir e se mudar de cidade por conta da faculdade. Porém, fica claro que ainda tem alguns sentimentos mal resolvidos entre elas. Então, uma das amigas aproveita pra se declarar pra outra durante um jogo de eu nunca. Haja coragem, viu? Porque agora, ou elas vão se afastar de vez, caso a outra não sintam mesmo, ou então a despedida vai ficar muito mais difícil, já que não vai mais se tratar só de amizade, né? E aí, o que é que vocês acham que vai acontecer? Me conta seus palpites aqui nos comentários, tá? Never Have I Ever tá disponível em um canal novo aqui do YouTube, que acabou de lançar esse ano. E ele não tá nem com 100 inscritos ainda, mas o filme já teve ótimas avaliações. Inclusive, a galera já tá lá pedindo a parte 2. Ele também possui a opção de legenda traduzida automaticamente pro português. Aí fica fácil, né? Quer dar uma olhada em um pedacinho do curta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, mas antes de ir embora, eu tenho um pedido muito importante pra fazer pra vocês. Quando forem assistir a esses filmes, deixem um comentário lá no canal deles, falando que vocês vieram aqui pelas censuradas, que fui eu que indiquei o trabalho deles pra vocês, ok? Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a crescer aqui na plataforma. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Por hoje eu fico por aqui, mas se você quiser continuar me acompanhando, é só me seguir no Instagram, que tá aqui na tela, e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fachin e Atriz, e vai aparecer bem aqui no centro com a minha foto assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho